A Cacau vai anunciar a convocação. Que convocação, gente? Ela tá participando da promoção da Coca-Cola, cante e leve todo mundo pra Copa do Mundo da FIFA. Você pode levar 100 amigos pro Jogo do Brasil. 100 amigos? Mas quem disse que ela vai ganhar? Angélica Andrade. É porque ela cantou a música da promoção. Essa que tá tocando. Triplicaram as chances dela ganhar. E não tem outro jeito de ir, gente? Não, eu não tô nem aí. Ah, nem eu, gente. Paulo Gustavo e Fernando Caroto. Me dá isso aqui.